Mais de 6 toneladas de fios de cobre foram apreendidas aqui na região metropolitana de Curitiba. O material foi encontrado num barracão em Pinhais. Durante a operação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Um homem foi preso em flagrante por receptação. A polícia também encontrou outros materiais furtados, como hidrantes, ponteiras de mangueiras usadas para combate a incêndios e até baterias.